Música 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 Obrigado! 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 ...包括葉智雯, ...高桂林,溫哥華, ...受理到本來比的 ...無所人文學校 ...所共同呈現的畢業典禮 ...大國歌 制 the唱 Forces Model 5 財 Gary,禮物財, ...建議名、 財 claims外財甘 財務協議年金, 財視党 , 財 más倉手。 財官,財花, 財務卓洞, 財低之時、財via, 財富杰�,財務協議員, 財務協議員 華麗財公諾, First of all, and I want to remember e.g. I quero agradecer e am Ter-Mei e para o meu e s.g. e.g. 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 Música Atenção de Estimilidade de Estimilidade de Estimilidade de Estimilidade e vai em casa, vai em casa, vai em casa, vai em casa. E não vai em casa, porque é isso que não é o problema. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ele tem que acreditar que Deus tem que irá em casa. Ele não vai fazer o que é isso. A CIDADE NO BRASIL 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 para o centro de todos os qualidades a gente faz isso não faz com problemas não faz com dificuldade não faz isso e olha pessoal ele vai até a volta que ele vai transpar que ele vai estar muito bravo para ele ir em um coletico o que você está fazendo a coisa que eu acho que é o nosso filho e eu não preciso ou de humo para você Então você tem um todo de sua vida E a uma das coisas que você vai usar Então você vai no seu do seu dinheiro E a você vai ter tudo como umARD Então você vai acelerar Então a sua vida No erro saber Você vai agora Como você vai no seu trabalho Você vai mais em um hospital Não tem muito tempo Então você vai por frente Uma pessoa em frente a uma pessoa tomando um dia naquele dia E o que eu gostei? Ele falou que eu gostei Ele falou que eu gostei Então, assim, ele ao qualquer lugar, irá me transformar É tão grande que o mundo tem que todo mundo Todo mundo tem que todo mundo ter seu 본-分 Cada um todo mundo não tem que se achar 所有的下一代能够学到中文或文化 但是慈激就是不一样 慈激除了教他们中文跟文化之外 更重要的是教他人文素养 教他善心 教他能够为社会服务 我真的很高兴 因为有慈激 所以我觉得在主流社会上 我们以身为台湾人的驕傲 谢谢 每一所人文学校都具备他们的校园特色 那接下来我们借由一段影片回顾 来看一看从列治文、高桂林、温哥华、寿理 到本拿比的所有的校园的精彩所有的 请观赏 请观赏 欢迎订阅 请观赏 请观赏 赞 欧阅 Wassi 我是江桃 我是江桃 我赞 赞 赞 赞 赞 赞 学了很多 赞 赞 赞 赞 赞 赞 很多的朋友 我就赞 赞 赞 赞 赞 赞ger Leva-teu! 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 Uuuh! Soi we won't get the beat Let me out of it Won't you let's go Uh,大家好,我是陳曹怡 我從13年級的時候 就在十幾年初 很高興能收到 Eu sou de 13 anos de idade, estou em 10 anos de idade. Eu estou muito feliz de ter muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E muito bom, muito bom. E muito bom, muito bom. Eu sei que está aqui agora. Hoje eu estou trabalhando há 3 anos para fazer. Eu escrevi vários livros. Hoje eu tenho um dia em um dia que eu estou me chamando. Eu preciso me dizer um dia em um dia que eu estou me chamando. Eu estou ouvido um dia em um dia que eu estou me chamando. Eu estou me chamando um dia que eu estou me chamando. Não se esqueça de quem se esqueça. O que é o que é o que é? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e não é muito importante Esse é o curso Olheu 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 A primeira história que ride é que preocupa com poder. E daí? Não необходимо obviamente subir acero a commonlycar vi trainado, crafted por twenties por favor.. Bодарão não existentes emياções! Não as necessidades de maneira sem quantidade de uniformidade fotográfica nova, assim isso já eu trabalho com essa pop proteção. Amém. 各位同學,十年過得這麼快,你們即將從職業的學校入業。老師很高興在四年當中三年成為你的班老師。在課堂上你們都很永遠地發言,而且奇蹟地參與討論,能夠完成老師每一次教練你的功課。當然在這幾年當中,你們中文學習的非常見。 這都是因為游泳的故事,但每個禮拜六呢,來到四季中的舞蹈上的。最重要的老師曾經在山上談論,有愛心,有禮貌,有些呢,受規矩,與燈光旁中的好友。 δooo z z E aí 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 Obrigado. 在這邊學了很多老師、學生們、家長們、其他新的活動,都可能很好,對我都很好,然後我在這邊學了看影片一些東西,所以終於畢業了。 我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛,我愛 。 大家好,我運營機來上一次去尋找,然後學校的廣播和電視,然後我想繼續學會老師教我自己的東西, 我很想感覺得心機給我帶我來上班,然後拍同一些長部,然後我想祝大家,我的頭,是想說一些。 Eu estou aqui em casa, eu estou aqui em casa. Eu fiz antes dos anos depois que eu fiz a primeira, mas como eu fiz? Olá, pessoal. Está no coração tem mais um abraço Eu estou muito feliz Muito obrigado a todos vocês Hoje eu estou com vocês Vocês estão aqui Então, eu estou aqui Então, eu estou com certeza Que eu estou com você Eu estou com vocês Então, eu estou com vocês E eu estou com vocês Eu estou com vocês Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ele gosta de olhar em uma líca de um caminho, que você pudesse entender a maior vista. As eu, o Sr. Anson, as nós dizemos que, nos convosco a s extraction da vida, que nos facilita nosso tempo, em seguida, nos seams de novo, nos primos. É o Sr. Anson, temos o Dr. Anson. Sao o Sr. Anson, ela sempre deveria dar o Kaito, em soa muita energia. Ele se divertiu, e eu veneno de paz, Tanto, gente, nãoiałam o que você não pode ficar de mundo. Ainda assim, o que você quer dizer, que quem está se sentindo a vida, já está sempre tempo do muito paulo. Eles não estão se sentindo ao vivo. Bom, a gente. Ainda, a gente vai chegar lá. Bom, obrigado a todos que a gente fala. Poder um se sentirem. E o nosso tempo. Vamos ao nosso dia, para nós, para nós, para nós. Para nós, para nós. Amém. Obrigado Obrigado! primeiro é o que eu vou ver com o Rio de Janeiro a gente se lembra com a gente é o dia e as pessoas mais brumas e o dia ali pêjado todos eles gostam quem está aqui Deusª para nós 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 . . . Vamos lá, vamos lá. juntos vị indico vinhos energian Fui para você Se對不起 da variants membresão. E que agradeça a asernos pela pandemia de felicidade É muito bom. Amém. 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 當中華人文學校所呈現的一線元恆子蘭 祝共和自由平等 hora 謝謝我們家長講過對 很多的道理他都聽不下去 可是在 mata своего學校裡面的老師就會用很路的方法 包括說故事的啦 或分適思想的方法 para que os professores nos damos a ouvir Então, nos dois anos de aprendizagem, eu vou dizer que depois de aprendizagem, você precisa de aprendizagem e você precisa de aprendizagem Então, eu vou fazer um aprendizagem E espero que você possa ainda mais gostar de aprendizagem E sem dúvida, e você também pode gostar de aprendizagem Obrigada Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 提心通常 para sua passão para aész kasih T Further e claudian da professor e para todas as gestións para a gente jaar erica em diá alltahoutez e de confiança e de autoridade e da massa e com amor a mente e trece e sempre e sempre ver quelle que deliberate Obrigada. 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 我不幸福 但我真的很幸福 我们一直在努力外 尝试着去接近幸福 就从来没有想过 他就在我们我身旁 也许幸福真的很快 很像游乐场的摩帖轮 样转一个大远才能够找到 当我们感觉到 我们幸福的时候 不如我们转个弯 看一看我们身后 也许我们会看到 都会一直在渴望我的幸福 我觉得 eu vou encontrar aqui o meu professor, o meu mestre, o meu mestre, o meu mestre, e eu te agradeço! Amém. 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 在座的畢業生,恭喜你們,畢業了。 你們能夠堅持到最後,你們很棒,真的很棒,很棒。 我很感動在伊地他鄉能夠接受到中華文化,那種感動很真實, 我到現在還心裡在畢業的季節裡面是一個感恩的季節, em seu nome de estudantes e os professores de todos os estudantes e os estudantes da minha vida, e eu quero agradecer a nossa colega e a nossa colega. Obrigada. Obrigada. Eu souber a minha vida, não só isso ainda em casa, essa minha vida, todos os estudantes de minha vida, eu não sei se percentualmente. Eu souber bem de ser conscientes, e eu soubesse para a minha vida. Porque a minha vida é muito importante, e eu soubesse muito importante. 其實我也是受到那個老師非常的影響 因為我覺得她既然能無私愛我的孩子 為什麼我不能出來當一個愛媳媽 我也出來贈责給大家呢 恭喜大家 希望在所有的應屆ทIe new year- packing 能夠帶著持際 能為學校的精神 還有師長們的祝福 勇敢快樂的往前 加油!祝福 Obrigado 月以继日 日以继夜 编撰这一本 包括所有学生的作品 跟他们感言的书籍 我们真的深深地感恩 我们的丽敏老师 好 谢谢大家 谢谢我们的 那礼拜呢 我们苏里人文学校17位孩子们 顺利毕业 也从我们主任的手中 拿到这样一份 意义非凡的毕业的礼物 好 那他们得到这个金钱奖呢 是因为他们在这七年来呢 都是风雪无阻的 好 来恭喜我们的 各位同学 恭喜你 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 那这样子的风雪无阻 金钱不谢 那第二位是我们的巧怡同学 以及卢伯承同学 好 恭喜三位得到金钱奖 好 好 你们最大的镜头呢 特色有他的照 好 好 恭喜你 恭喜三位 好 请回座 恭喜你们 好 接下来是 陈沈沈青零同学 以及赖延底同学 好 恭喜你们 真的 七年以上的日子嘛 是真的要留下这个足迹呢 是必须要具备恒心的 好 接下来我们 恭喜的是 还有陈沈青零同学 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 以及王 再一排 让师傅们给你们留个影 好 好 下一个 慈祭 好 恭喜你们 好 再次给掌声 好 请同学的奉献 好 我们回座 感恩 好 我正名跟大家请上台 恭喜我们的李爱玄同学 好 以及我们的李正瑞同学 以及林慧玉同学 还有林若珍同学 好 以及郑慧玉同学 恭喜你们 好 还有我们的廖正零同学 好 你要带表这个张文同学 好 请上 好 我们领到奖上 同学站下来 把这个奖状拿高深一点 OK 然后也请两位师长 好 我们一起合影 好 好 来 请 OK 好 这样也可以看一看得到吗 好 可以 好 我们一起来 对 我是校长 我是最爱校的校长 好 此起 好 恭喜 恭喜我们的来生 还有还有我们的司会长 还有去做主任 好 起 老师说啊 梁家琴同学的个性呢 活泼大方又懂事 上课专心 写功课用心认真 所以每一个学期呢 都是明月前忙 他还是全勤奖的保持者之一 这不容易 好 那第二位呢是你的黎赵恩同学 赵恩同学呢 有着迷人的笑容 他跟同学呢 相处呢 非常非常的 第三位呢 就是朝伟 朝伟呢 刚才我都有讲过了 他会做什么 开什么 不是开车子 也不是开火车 是开什么 开飞机 大家好 好 我们恭祝呢 这样的一个 历史的一课 好 讲座呢 好 恭喜三位同学 来迎来 清华人文学校的校长 主任 老师 以及所有的教师们 为我们呈现 亮手生活 丁 临 掌声欢迎他们 把心指向你团 让地上在天空正指挥向 把声声向远方 把爱散过时光 不为人间不满意苍苍 与青山和汗归来 日月星辰坏了我们的雪梅 往前走 此行声会方向 回头望 自己永远是不想 把心指向你团 让地上在天空正指飞向 让生命不容易传 你无奴 竟然想象 benefiting 你无奴 禁止你每个方眼 你无奴 你无奴 前 帮我生命的次量 要发现你患 其然 做相会的忠良 乎我相够 不在地上 发现你明症 Amém. 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 que esse meu nome é né? 1916 61 56 46 46 45 47 47 48 48 48 49 49 49 Em táigna a ver as euer planejando É muito obrigado e só nossa mãe É muito obrigado Mas eles não entendam isso Porque não conseguimos ver Para o outro, vamos ouvir Obrigado Obrigado Aê o vencedor tenho uma banquinha com o seu trabalho e eu dico com que tem conta symptô bonding Você tem que falar com você? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Então, você tem que falar com você. A segunda vez. Quicken同学 Obrigado por que você este ano aqui Você nos ensina com muitaロisia Você com nós com os culpabilidade Você vai ter alguma coisa Você vai ter muito Joinha Ele que você vai terหlido Uma outra pessoa Imperro-teu-se Sim, eu tenho outra coisa Obrigada 感动 所以呢 在这里呢 我看到了这个同学这样写 我讲我下个学期呢 如果我再继续教的话 会更努力 讲更多的笑话 让同学能够快乐 自己快乐 谢谢 好感谢 热带中处心有同学的支持 好我们再来看 我们的同学呢 你要跟爱心妈妈说什么话 亲爱的爱心妈妈 我们感谢您的辛苦付出 每天帮忙收作业 给我们吃点心 谢谢 好感恩欢迎妈妈 有话要收吗 他们都很乖 所以因为很乖又很棒 所以可以吃乖乖跟吃棒棒糖 对不对 好感恩我们的欢迎妈妈 好接下来我们请嘉宇来念一念 敬爱的萧老师 教您的课是在很不轻松 您用莫风趣的教学方式 令我们喜欢的上课 谢谢您 好感恩我们的嘉宇同学 他不止代表他们的 哥哥和两位弟弟 同时还代表前班的同学 因为他们是三胞胎 三胞胎 好 郁老师 此时你的心情如何 太多太多画在我心中 不过我必须讲一件事就是说 这群的孩子在 进修班四年级 四年当中 我教过他们三年 所以呢 我对他们是遼若指掌 遼若指掌 所以呢 真的是非常优秀的意义 一个班级 当然我很感谢就是说 所有家长呢 跟老师配合非常好业 督促这些孩子 所以他们真的来自于家庭 让我纪念代代的时候真的很轻松 但也可以说是不轻松 谢谢 好 感恩好 不轻松是因为用心 轻松是孩子中的优秀啦 所以呢 刚才所听到的诗歌朗诵呢 都是丽云老师那跟孩子们的集体创作 包括所有的班胎 都是出自孩子的手 当然背后有老师的用心啦 好感恩 接下来 虽然他爱心妈妈的故事不多 但是每次来到实际人们学校 爱心妈妈的脸上 总是会有大大的笑容 然后来迎接我 然后他也会 时不时的给我们一些惊喜 给我一些点心 然后很谢谢他 在这一年中 这么用心的照顾我们 谢谢 那爱心妈妈的主情 就是要不时给惊喜 跟不时给点心 这个很重要嘛 好 爱心妈妈您可以 我怕要说 他们都可以 那一样就是乖的孩子点乖乖嘛 所以呢 我们真的不愧是这个演讲高手 讲出来都可以代表孩子们的心声 好来 我们换下一位同学 我们这次要给陈老师的话 谢谢你这一年的教导 虽然实际上不想看下歌 很美好的歌 谢谢 你是一个超级好笑的老师 谢谢 原来呢 老师搞笑会给孩子呢 留下这个良好的回忆 好来 超好笑的陈老师 请说吧 呃 我也要很感谢这些超好笑的同学 但我昨天做我只教他们一年而已 那也是很珍惜我这个机会 就是说这些学生啊 就从陌生到熟悉到现在的 对我都比较很小 所以觉得非常开面这一段 而且他们比我想象中的 优秀多了 他们的中文程度 甚至比在台湾长大的小孩好 真的是非常不解答 在温哥华长大还可以有这么好的中文程度 就非常的钦佩他们 希望你祝福他们一帆奉顺 谢谢 爸爸 好 每一带每一条 大家好 所以温哥华文学院的孩子 都守中庸之道 好 我们再欢迎下一位同学 爱心嘛 谢谢你每个礼拜的欢迎 来 好 其实他是洗一整片 因为来不及洗 你练到好就已经晚上十二点了 所以呢 我们尖简就是一个最由衷的一个祝福 好 爱心妈妈你可以的话 要说 好 我谢谢这个范图同学 对我高求不高 下学期开始 我会知道要带东西 带东西就是带最好的东西 就是带善知识 好 感恩 好来我们欢迎下一位同学 听诗老师 谢谢你每个星期六 早早起来 交融中 我们一定不会忘记 好 颜简易干 是因为呢 他也是要 所以不是要闻也闻 但是把握时间是最好的 好来 听诗老师 谢谢 谢谢亲女 我没想到她突然念这么多 我吓一跳 你好棒 我常常跟我们这一班同学说 他们是实际孩子的代表 因为我从他们的作业步上 还有从他们的平常和同学相处上 我看到他们的善良善解 而且最好的是 他们的心情都非常的平和 而且从来都没有计较过任何事情 我觉得这是这一班 只有同学最珍贵的 最珍惜的 而且他们从不穿制服到穿制服 从不造相 到刚刚我们看到他造了那么多 很爱的相片 然后呢 到从来不肯说一句话 等到毕业的时候 他们会跟我看你 他们的作业太多 考试太多 所以他们都进步了 我非常高兴 谢谢 祝福你们 好 好 今天我们每日一赛 不是每天拿扇子 每日一赛都是老师教导有方 所以平直老师的教室里的春天 是这个引进辞民啊 所以能够把孩子教得这么好 掌声鼓励一下 好 我们接下来呢 欢迎这位同学 爱心妈妈 你就像一颗星星 将细黑的夜晚 变得更美好 你比我们早到学校 等我们走后才离开 把我们需要的教材真理好 感谢爱心妈妈一直你来的 包括我们的照顾 好 老师啊 老师啊 您把我倒转退了 真的是不容易啊 爱心妈妈 好 老师啊 爱心妈妈 我故意讲错的 就是要告诉各位家长 春天的自如的是老师 春天的自如是什么呢 爱心妈妈千万不能搞错 我刚才讲的是错误的示范 好 那现在呢 爱心妈妈有话要说吗 对 我很高兴我们带来小朋友都很贵 我们一定建设在上课 没有什么 老师 老师 班上的小朋友 为什么叫小朋友呢 在师长的心中啊 孩子不管是15岁20岁呢 都是小朋友啊 都是师长的至宝啊 好 好 接下来我们请这位同学来来 老师 老师 您就上一盏灯 照亮学生要走的路 谢谢老师的教导 老师所教的 多多少小小 我们都学到了 感谢老师对我们的提纳 有时候中文跟课不犹豫做 所以感恩老师 因为每一个学生都需要好的老师 感恩老师 这个学生都需要好的老师 好感动哦 老师 您就上一盏灯 照亮学生要走的路 谢谢老师的教导 老师所教的 多多少小 我们都学到了 感谢老师对我们的提纳 有时候中文跟课不犹豫做 所以感恩老师 因为每一个学生都需要好的老师 感恩老师 这个学生都需要好的老师 好感动哦 老师你发表一下得奖感恩 好 这是蛮感动的 这是蛮感动的 然后一直教一些有班 第二班 因为他们都蛮像我的 那种女孩 我觉得 我觉得不是只有我在播出 我觉得他们播出的更多 然后他们过家的时候 有时候说 让我认证 老师 不小心要 比如说天老公要请你车 他马上就自动一次 把他接受说 老师这我帮你 老师这我帮你 老师那我可以做 所以感觉真的很感动 我都不用我讲任何一句话 他们都会从来跟我讲 老师我可以帮你帮你帮 所以我觉得真的 很谢谢他们 因为你有来自我帮助 谢谢 好感恩文明老师 谢谢大家 今天我们要祝你正体的时候 要唱 长亭外古道年 到现在 知识爆发的时代 电脑科技如此的文明 但是 诗生之间所流动的情感 一样是亘古长心 这个都是要感恩 我们的老师 还有爱心妈妈们 教导有方 再一次的掌声 谢谢他们 Obrigada. Ele cresce muito, e agora ele também aprende a gente também aprende a coragem, aprende a coragem, e aprende a coragem, e aprende a coragem. E também aprende a coragem de pessoas, ele também vai ter um grande valor. Então, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. 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 Obrigado.